Olá, eu sou o Rafael Razzucchi, diretor e fundador da One Plan Mental, planos odontológicos empresariais. Duas empresas gestores de RH, vocês sabiam que o plano odontológico é o segundo benefício mais solicitado pelos funcionários das empresas? Esse é um mercado que cresceu 8% no ano de 2023, sendo que a One Plan contribuiu e cresceu com 20% da sua receita no ano de 2023. O plano odontológico agrega valor ao salário do seu funcionário, traz um benefício de saúde em que ele consegue cuidar da sua saúde bucal a um custo extremamente acessível. Vale muito a pena você investir na saúde dos seus colaboradores, isso vai gerar retenção dos funcionários, vai gerar uma maior produtividade, uma diminuição de atestados. Esse é o grande ponto. Então, quando você tem as pessoas tratando da saúde, da sua saúde bucal, essa pessoa vai faltar menos no trabalho e ela vai, por consequência, produzir mais. Então, bem, quando você anuncia uma vaga para a contratação, anunciar essa vaga como benefício do plano de saúde odontológico, você vai ter melhores currículos. Eu sinto isso na prática. Você anuncia uma vaga como benefício, as pessoas se procuram pelos benefícios. Não é só o salário mais que faz a diferença entre duas pessoas. É importante engajar essa pessoa, trazendo um pacote de salário interessante, benefício de saúde e também bonificação pelo trabalho realizado. Como é que a gente consegue comprovar que o plano de saúde odontológico faz sentido para a sua empresa? Nós atendemos hoje 450 empresas aqui na região dos Campos Gerais. Nós somos líderes em número de empresas atendidas. E na minha conversa com os diretores da empresa, os gestores de RH, a gente consegue perceber que o benefício do plano odontológico é realmente muito requisitado. As pessoas ficam satisfeitas por estar na empresa que tem o plano. Fazemos pesquisas periódicas para verificar a qualidade do nosso atendimento. E essas pessoas conseguem diminuir a sua rotatividade de funcionários, aumentando assim a sua produtividade. E você também consegue contratar mais e melhor. Se você tem interesse em conhecer um pouco mais da One Plan Dental, planos odontológicos, o nosso número está na tela, pode me chamar para a gente conversar. Eu faço questão de sentar contigo e fazer uma análise junto com você da sua empresa, em que momento você está e se faz sentido para você trazer esse benefício do plano odontológico para os seus colaboradores. Música Música Música